Olá, ano no ano, professor Esquilassi. Tudo bem? Começando aqui a nossa aula de ciências. Esse é o material, esse é o roteiro, que é sobre ondas ainda, e é de 23 de agosto até o dia 3 de setembro. Então, esse aqui é um texto que eu li um pouquinho mais longo, então, em função disso, eu vou ler uma parte hoje, e aí, na próxima semana, eu li o restante do que falta e a gente já faz a correção da atividade. Mas se você quiser ler o texto sozinho, já aprendendo a fazer aquilo que a gente já combinou há muito tempo, o ler, entender, refletir sobre o texto e responder depois das atividades, esse já pode fazer, pode tirar foto, colocar lá no GSA, o Google Sala de Aula, ou se tiver dificuldade para colocar no GSA, me envia pelo meu e-mail institucional, que é esse aqui, tá bom? Então, vamos começar a leitura e já interpretando o que a gente está vendo no texto e já vamos entendendo também, tá? Então, vamos lá. 1. As propriedades do espectro eletromagnético, eletromagnético e as ondas eletromagnéticas. Então, lá. Muito antes do pesquisador inglês Sir Isaac Newton, né, que nasceu em 1642 e 1726. Toda vez que aparecem essas datas na frente de uma pessoa, né, ou de um cientista, no caso aqui, ele, a data de nascimento e a data de morte, tá? Bom, então, Sir Isaac Newton, famoso por várias contribuições à física, incluindo diversos trabalhos sobre a composição e a natureza da luz. Então, muito antes dele, antigos cientistas já buscavam decifrar a luz. Um dos primeiros a entender como a luz se propaga foi Ibn Hazen, que era físico e matemático árabe, que viveu lá no século XI. Entre outras contribuições científicas, ao Hazen, ele desenvolveu a câmera escura e estabeleceu boa parte do que hoje chamamos de metodologia científica. Então, seus experimentos foram cruciais para o desenvolvimento e o aperfeiçoamento dos telescópios, tal qual nós os conhecemos hoje. A sua maior contribuição para a ciência foi descobrir e provar, cientificamente, que a luz se move em linha reta. Sendo a luz visível, uma pequena parte de todo o espectro eletromagnético, onde todas as ondas eletromagnéticas propagam-se da mesma maneira. Então, você tem aqui embaixo uma imagem, uma representação da câmera escura, como proposta por Ibn Hazen, lá entre 1012 e 1021. Isso é uma ilustração do século IX. Então, você repara, isso aqui você pode fazer em casa. Você pega uma caixa enorme, você faz um furo. Isso aqui é chamada câmera escura. Então, repara que aqui ele fez essa caixa. Ele fez um furinho aqui. Então, a imagem que tem aqui, a luz do sol entra por esse furinho e reflete aqui, no caso, um pano branco, que era um quarto escuro. A única entrada de luz era esse furinho. E a imagem que estava atrás aqui desse furinho era projetada aqui na parede, só que inversa. E é isso que acontece também no nosso olho. A gente enxerga dessa maneira, só que no olho o nosso cérebro inverte, ele coloca a imagem na posição correta. Então, vamos lá. A luz branca do sol. A luz branca do sol tem propriedades interessantes que estudaremos ao longo desse capítulo. Uma dessas propriedades é transportar energia térmica. Essa energia é fácil de ser percebida no calor que sentimos em um dia de sol na praia, por exemplo. Não precisa ir na praia, né, gente? Ribeirão é muito quente. Tem dia que você sai na rua e você sente o sol, né, os raios solares na sua pele esquentando, né? Então, essa é uma prova. Então, a luz aqui em cima. A luz tem uma partícula fundamental, que é chamada de fóton. O fóton é um pacote de energia eletromagnética que carrega em si luz e calor. Ambas viajam a uma velocidade constante, que no vácuo. O que é o vácuo? O lugar que não tem ar. Então, é o espaço, né? O espaço não tem vácuo. O espaço não tem ar. Então, o espaço é vácuo. Então, dá luz do sol. Quando sai do sol e chega até aqui, ele percorre o vácuo. Então, ambos aí, né, a luz e o calor, viajam em uma velocidade constante no vácuo de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo, onde nada consegue ser mais rápido que a luz. Então, quando passa, né, ao passar por um prisma, o que é um prisma? Em ótica, está aqui, ó. Ótica, elemento com superfícies polidas dispostos em um ângulo entre si. Pode ser usado para separar a luz branca em seus constituintes espectrais. Então, nós temos aqui, isso aqui é um prisma, tá? Esse vidrinho aqui, nesse desenho triangular aí. Então, ao passar por um prisma de vidro, a luz branca é refratada e a sua velocidade, então, é alterada. Quanto maior a frequência da onda, mais energia ela carrega. E menor é o desvio que sofre ao passar do ar para o prisma e dele para o ar novamente. Então, essas diferenças nos graus de desvio sofridos pelas ondas que compõem a luz branca criam o espectro de cores, que é o arco-íris, que ele é obtido quando a luz sai do prisma. Então, está aqui, a luz branca chega aqui, passa, sofre o desvio e aqui, não dá para ver muito bem, mas você tem as cores do arco-íris, as sete cores do arco-íris. Então, esse fenômeno a gente chama de dispersão. Com isso, pode-se separar as cores por seus comprimentos de onda e frequência. O espectro eletromagnético é muito mais abrangente do que a estreita faixa de luz visível aos humanos, como eu disse lá atrás. As outras bandas de energia eletromagnética podem ser usadas na vida cotidiana em outros dispositivos, tais como controles remotos e transmissões via satélites, que são ondas que existem e a gente não vê. Então, não faz parte da luz visível que a gente tem acesso com os nossos olhos. Então, você tem aí uma fotografia de um prisma e da luz branca antes e depois da sua dispersão. Então, o espectro visível da luz é a parcela do espectro eletromagnético, que os olhos humanos conseguem captar. Cada cor corresponde a determinado comprimento de onda, que nessa escala ele é medido em nanômetros. O que é nanômetro? Nanômetro a gente representa como Nm. E o nanômetro é 1 vezes 10 a menos 9 metros, ou a gente pode chamar de 0,0000001 metro. Então, o espectro visível da luz, ela engloba comprimentos de onda que variam do violeta, que são 380 nanômetros. Está aqui, ó, 380 nanômetros. Ao vermelho, que são 750 nanômetros. Então, aqui é o do violeta, 780 nanômetros, e aqui 750 nanômetros. Comprimentos de ondas menores que 400 nanômetros e até 10 nanômetros são classificados como radiação invisível ultravioleta. E qualquer radiação maior que 750 e menor que 1 milímetro é classificada como radiação invisível infravermelha. Então, daqui para cá, infravermelho, daqui para cá, ultravioleta. Então, a luz visível que nós temos acesso é esse risquinho aqui, porque tem para cá e tem para cá. Certo? Então, ó, as ondas eletromagnéticas de maior frequência, portanto, menor comprimento de onda, possuem tanta energia que são capazes de ionizar, ou seja, retirar um elétron de átomos e moléculas. É ionizar, né? Retirar um elétron de átomos e moléculas. Por isso, são também chamados de radiação ionizante. Esse tipo de radiação é utilizado na medicina para tratamento radioativo. As ondas eletromagnéticas de menor frequência são as chamadas de radiação não ionizante. E ela tem aplicação principalmente nas telecomunicações. Então, nós temos aqui, né, uma imagem de alguns equipamentos, que esse aqui é um acelerador linear que utiliza a radiação ionizante para tratar de doenças, como o câncer, por exemplo. Para ondas eletromagnéticas, a velocidade de propagação, a frequência e o comprimento de onda estão relacionados de acordo com uma equação. Então, aqui, nessa equação, nós temos que o comprimento de onda é igual ao λ, né? Para ondas eletromagnéticas, a velocidade de propagação, a frequência e o comprimento estão relacionados. Então, está aqui, ó, c é igual a λ vezes f de frequência. Então, onde c é a velocidade, né? Eu falei errado. c é a velocidade da luz no vácuo. λ, que é esse símbolo grego, ele é o comprimento de onda em metros. E v, não, f, né? É a frequência em hertz. Então, foi escrito errado aí, tá? Aqui é f de frequência. Aqui está v, mas não é v. É frequência em hertz. Então, se a velocidade da luz no vácuo, ela é constante, que é c igual a 3 vezes 10⁸ metros por segundo, concluímos que quanto maior é a frequência, menor será o comprimento de onda. Então, toda essa energia eletromagnética é emitida e absorvida por diversas fontes e elementos. Então, seu estudo tem ajudado o ser humano a investigar o universo, a aprimorar os meios de comunicação à distância e desenvolver tratamentos médicos para o combate de doenças. Entretanto, por muito tempo, a luz visível foi a única parte conhecida do espectro eletromagnético e eletromagnético. Então, nós não sabíamos dado do espectro infravermelho e ultravioleta. Então, só para esclarecer aqui, né? Que ficou confuso, que ele errou aqui, isso aqui não é v. Então, ó, c, que é a velocidade da luz no vácuo, é igual a λ, que é o comprimento de onda em metros, e f, não é v, aqui está errado, é f, é a frequência em hertz. Tá bom? Foi um erro de impressão aí do livro. Então, continuando. Então, como é que foi a descoberta da radiação infravermelho? William Herschel, na Alemanha, né? Está aí, que nasceu em 38, 1738, morreu em 1822. Foi um cientista que também era um jardineiro curioso. Ele investigou o fenômeno da radiação infravermelho cerca de 130 anos antes de Isaac Newton. Em 1800, ele pensou em um experimento para definir a quantidade de calor que cada cor pode carregar. Então, ele utilizando um feixe de luz passando por um prisma, Herschel colocou termômetros sobre as diferentes cores separadas pelo prisma. Nesse experimento, ele verificou que a luz de cor vermelha era aproximadamente 2 graus Celsius mais quente que a luz de cor azul. A grande descoberta de Herschel foi a existência de uma forma de luz invisível aos olhos humanos e mais quente que a luz vermelha. Os termômetros de controle posicionados ao lado da luz vermelha, onde se acreditava não existir nenhuma onda incidindo, né? Ele apresentou uma temperatura cerca de 4 graus Celsius acima daquela da cor azul. Justamente por estar abaixo da faixa vermelha, essa radiação invisível foi batizada de radiação infravermelha. Então, esse experimento, ele trouxe vários outros questionamentos que nos ajudaram a entender e a explicar o espectro eletromagnético. Então, você tem aqui uma imagem de uma pintura do William Herschel. Então, você tem aqui uma representação esquemática do experimento de medição de temperatura das cores separadas por um prisma que foi proposto por Herschel. E aqui embaixo, você tem uma das ilustrações no artigo original que o Herschel fez, lá em 1800. Então, ele conduziu vários experimentos e nesse, a luz do fogo, à esquerda, né? Ela é focada por meio de uma lente que está aqui no meio em um dos termômetros, à direita. Então, isso foi publicado lá numa revista, no volume 90, da revista Philosophical Translation da Real Sociedade de Londres, em 1800. Então, apesar dos olhos não verem, está lá. Então, os olhos não veem, mas ela está lá. Você pode verificar como não conseguimos ver a radiação infravermelha, apesar de ela ser usada em diversos dispositivos, como a ajuda do controle remoto de um aparelho de TV e uma câmera digital ou de um aparelho celular. Então, certifique-se de que o controle remoto está funcionando. E tente visualizar se há alguma luz na parte frontal do controle quando você pressionar qualquer tecla. Provavelmente, você não conseguirá enxergar nenhuma luz. Você só vê que aquela luzinha que tem no controle, aquela pontinha, fica vermelha. Em alguns controles, não são todos, mas só está dizendo que está ligado ou desligado. né? Então, você provavelmente não conseguirá enxergar nenhuma luz, mas a sua televisão vai reagir ao comando. Em seguida, usando um celular com câmera, repito o procedimento olhando através do visor da câmera. Os sensores do aparelho celular são sensíveis a uma pequena faixa de radiação infravermelha e conseguem captar a luz emitida pelo controle remoto. Opa, essa eu não sabia. vamos ver teste da radiação infravermelha emitida por um controle remoto. Tá? Então, vamos ver se a gente consegue. Eu nunca fiz esse experimento. Interessante. Então, você vai precisar de ajuda de alguém, né? Para poder fazer isso. Tá? Outros tipos de radiação eletromagnética. As ondas de rádio. Só para você saber, se você pegar o controle remoto e você mirar o controle remoto em vez de mirar na TV, você mirar na parede atrás de você, né? Que a parede está na frente da TV, atrás está a parede. Se você mirar na parede e você apertar, vai funcionar também. Porque a onda vai, bate na parede e vai até a TV. Certo? Isso é legal. Eu não sabia dessa história da câmera. Eu vou tentar fazer. Outros tipos de radiação eletromagnética são as ondas de rádio. Então, vamos lá. As equações de Maxwell foram importantes para o desenvolvimento de meios de comunicação eficientes, totalmente independentes de um meio físico, tal como conhecemos hoje. Então, a banda de radiação não ionizante, ela é denominada ondas de rádio. As ondas de rádio, elas constituem uma faixa muito abrangente, que é subdividida em frequências específicas. Elas têm diversas aplicações práticas, tais como o forno de micro-ondas, o radar, as transmissões de televisão, as comunicações via satélite e o sistema de posicionamento, o GPS. Isso é apenas para citar alguns exemplos. Então, você tem aí um retrato do James Clerk Maxwell, que não tem data de quando foi retirada essa foto, e a sua notável contribuição foi formular a teoria da radiação eletromagnética. Então, outro exemplo aqui, o serviço de posicionamento global por satélite, o GPS, que é da sigla em inglês, que antes era disponível apenas em aparelhos dedicados a esse fim, hoje, ele vem embutindo em praticamente todo aparelho do telefone celular, e depende totalmente da comunicação que é feita por meio de ondas de rádio entre os satélites que prestam esse serviço e o aparelho celular. Então, vamos ver um pouquinho sobre a radiação ultravioleta, raio-x e raio-gama. Abaixo das frequências que constituem o espectro visível da luz, temos uma faixa denominada ultravioleta, ou também chamada de UV. Esse tipo de radiação é produzida pelo Sol e é invisível aos humanos. A radiação ultravioleta possui comprimento de onda próximo de 10 nanômetros, que nós já vimos quanto vale o nanômetro lá atrás, e ele é considerado radiação ionizante. A radiação ionizante, além de destruir os tecidos celulares, ele pode causar mutações em seu material genético. Portanto, o excesso de exposição às raios solares, particularmente em regiões onde os índices desse tipo de radiação são mais altos, ele favorece o aparecimento de câncer de pele e outros problemas dermatológicos. O que é dermatológico? Derme é a pele, então doenças e problemas na pele. Por outro lado, a exposição adequada ao Sol é necessária para a absorção da vitamina D pelas células da pele, que é um nutriente essencial para o crescimento e o fortalecimento dos ossos. Apesar dos efeitos indesejados, as ondas eletromagnéticas na forma de radiação ionizante são empregadas de forma segura em diversos procedimentos médicos, como o uso benéfico desse tipo de radiação é o emprego de raio-x da medicina. Então, você tem uma imagem aí, né? Podemos investigar a saúde dos ossos por meio de imagens geradas com o emprego de raio-x, com uma imagem abaixo. Tá bom? Ó, então, para vocês, então, estudarem com calma esse assunto, a gente vai parar por aqui, aí na semana que vem, eu no próximo vídeo, eu acabo de fazer a leitura do que falta, né? Os efeitos da radiação ionizante nos organismos vivos. Então, tem essa parte aqui, essa, essa, e esse pedacinho que aí você tem a atividade. Tá? Lembrando que você não precisa esperar eu fazer a leitura, você pode fazer isso sozinho, tá? E pode responder a atividade, tirar foto, enviar no GSA ou pelo meu e-mail, demonstrando o que você fez. Tá bom? Então, gente, é isso então. Então, boa atividade para você e até o nosso próximo vídeo. Até!